Decidi voltar O que a gente voltou Direi que a nós dois importa o nosso amor Vida bandida, sofrida Sebe vida sem amor Vida querida, ó vida Que bom que a gente voltou Não vou te fazer sofrer Menos te fazer chorar Temos tempo pra viver Pra recomeçar Eu não vou te fazer sofrer Menos te fazer chorar Todo tempo eu e você Vamos nos amar Decidi voltar Nova chance pra nós dois Chega de se aventurar e chorar depois E se alguém perguntar Por que a gente voltou Direi que a nós dois importa o nosso amor Vida bandida, sofrida Sebe vida sem amor Vida querida, ó vida Que bom que a gente voltou Não vou te fazer sofrer Menos te fazer sofrer Menos te fazer chorar Todo tempo eu e você Todo tempo eu e você Vamos nos amar Vamos nos amar Vamos nos amar Eu e você Vamos nos amar Nós dois V gonna V gonna V gonna V lagi V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v. V найти